Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Genar e no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia de quanto se gasta para forjar um up TSI Estamos aqui na Autocinter Moreninhas e eu vim dar uma olhada de como está o nosso up, o nosso up que desde o último evento que a gente colocou ele na pista, o evento do Gargamel Então ele deu um cara, já expliquei para vocês, estourou a turbina recorrente de um sensor da pressurização, o sensor MAF, deu um pico a mais lá na turbina e estourou Não é uma coisa que eu iria fazer por agora, a upgrade de turbina, subir estágio nesse carro, só que como aconteceu já a segunda vez que acontece, eu falei bicho, eu não aguento mais comprar turbina original Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir o stage 3, e aí, que tal? Quando você fala assim, eu vou subir o stage 3, mano, o mercado de peças, o mercado de upgrade ali, seja de mão de obra, de preparação, ele é muito, extremamente vasto Você pode escolher, cara, tudo do melhor, você pode mesclar, você pode escolher do mais barato, mais em conta, o melhor custo-benefício Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, a gente vai, vou mostrar para vocês a realidade do que se gasta, porque às vezes vocês pensam assim, bicho, ah, colocou uma turbina, pronto Tem como? Tem, é só você trocar a turbina, mas será que é só isso? Será que é só a turbina? Ah, eu quero andar forte, o que que gasta? E se for forjar tudo, para vir torque, para vir acabando com tudo? Mano, vou falar para vocês, o bagulho é zique, escreva aí, dois vídeos por dia, três projetos de atendamento, sempre acelerando, trazendo bons conteúdos para vocês, muitos reviews Mano, acelerando, jogando de lado, então escreva, ativa o sino para vocês não perderem nada, vocês estão no canal certo E sigam o meu Instagram, arroba canal, repigão oficial, porque lá a gente posta muita interação com vocês, bastante questão de perguntas Tipo, eu estou aqui agora no Autocentro Moreninhas, mas lá no Insta todo mundo já viu que eu estou aqui, eu já troco uma ideia Vou mostrando como que está o up para vocês verem muita coisa primeiro lá no Insta Então vamos lá, minha turbina estourou no autódromo, falei, nossa mano, agora eu vou subir, agora eu vou subir o Stage 3 desse carro Tá, que turbina comprar? Aí você tem, enfim, infinitas coisas, tem como você comprar uma turbina, tem como você fazer uma híbrida, carcaça sua do up e aumentar o rotor Tem como você já comprar uma Bosch Q3, tem como você comprar uma MHI, IHI, você que, tipo assim, velho, você escolhe o que você quer fazer, entendeu? Eu quero comprar uma turbina de 1.4, ela tem a caixa menor, quero comprar já uma turbina maior para depois futuramente, quero subir o Stage 4 Mano, fica a seu critério, só que o que vai de coisa junto com a turbina, mano, chega a ser assustador, tá ligado, gurizada? É assustador A gente já gastou uma nota preta, desde que eu resolvi montar esse Stage 3 e agora eu tô em dúvida, cara, tô em dúvida, porque eu vou falar para vocês Não é bolinho não? Véi, vai dinheiro com quilo, bicho, o bagulho é insano, tá ligado? E assim, velho, turbina, eu comprei minha turbina, já comprei essa turbina, aí com ela fica a opção seguinte Tá, você vai comprar turbina, você vai forjar ou você vai usar padaria no carro? Eu queria muito forjar o meu carro, queria forjar, queria andar com a bielinha forjada Só que para você andar com a biela forjada, velho, você tem que comprar a biela, a biela, mano, hoje A mais em conta que eu achei, a mais em conta, custa 3 mil reais, 3 mil, 3 mil e pouco Então, olha lá, você vai pagar hoje numa turbina 3 mil e poucos reais Aí você vai e quer forjar, então vamos ver quantos que gasta aí 3 mil de turbina, tá, 3 e pouquinho, vamos arredondar Esse não é os valores que eu pago, tá, eu consegui umas parcerias muito da hora Mas eu vou colocar um valor comum, um valor comum, para quem não trabalha com, cara, com mídia Com essas coisas, não consegue ter uma permuta ali, uma troca de parceria Você vai pagar 3 conto numa turbina a mais em conta, tá, porque se for, tem turbina de 5, 6, infinito Só que, olha só, se a gente falar custo-benefício, você vai pagar 3 conto numa turbina Aí biela, você vai pagar mais 3, já deu 6 Mão de obra, velho, mão de obra Para o cara abrir aí o seu motor, você vai gastar mais uns 1.500 a 2.000 De mão de obra, para fazer a troca dessa biela Então estava dando 6, já vai para 8 mil reais Escuta só, olha o Stage 3 como que é É um 8.000 Aí tem o seguinte Eu mesmo, no meu caso, eu comprei tudo da Vox, tudo novo O que que eu vou mostrar para vocês ali no vídeo Cara, eu comprei o kit correia dentada Comprei junta de tampa de válvula, junta do cabeçote Comprei Correia de acessórios Filtro de óleo Mano, umas partes e coisas, tá ligado? Espera aí, deixa o caminhão passar A minha compra na Vox Deu 1.400 reais É isso aí Todas as juntas O kit correia dentada ali O filtro de óleo Vela Mano, é isso aí 1.400 reais Então 6 mil que tinha dado da turbina Com a biela Eu não vou montar biela por agora Mas olha só, já ia dar 6 mil Com mais uns 1.500 a 2.000 de mão de obra Já dá 8 Com mais 1.400 que eu gastei Já dá 9.400 9.400 9.400 Quando vai abrir assim Já é bom que faz a troca da carcaça da bomba d'água Não sei o valor que vai pagar aí Não sei se você acha um valor bom de 300, 400, 500 reais Já vai entrar 10 mil, velho 10 conto Aí meu carro não tem intake Teria que colocar intake Cara, intake você vai gastar aí mais 800, 900 reais Quase beirando 1.000 Mano, já deu 11 mil reais 11 mil Eu que ainda tenho uma parceria Eu que tipo assim Pô, eu tô lá na Fujipower com o Luan Ele vai subir o mapa pra mim Eu represento ele Tipo, a gente pega e faz essas trocas, sabe? Mas lá no Luanzinho, cara Já tem mais o mapa Entendeu? Não sei que ele ia cobrar pro normal Se cobrar É, mas você já pode chutar aí 12 conto, velho 12 mil reais Tranquilo Você pode colocar Pra forjar um stage 3 Aí outra coisa Ah, manômetro Pressão turbina Manômetro Sonda Wideband Mano do céu Se você for colocar na ponta do lápis Irmão Você vai gastar aí por baixo Uns 15 pau, velho 15 conto Pra não andar com tudo ainda Aí depois Tem os stage 3 Você nem coloca bico Cara Meu Deus do céu É, o bagulho é É insano Então Vamos falar aí, gurizada Mais ou menos aí na casa De uns 15 pau 15 pau Pra aí Bicho Normal, viu? Você andar forjado Top Então assim O custo Não é barato O custo pra fazer essas coisas Não é barato Só que fica um trabalho da hora Entendeu? O que que a gente vai fazer no nosso? No nosso por enquanto Eu vou Eu comprei turbina Comprei essas coisas na Volks E Vou montar, mano Fazer uma troca de óleo Montar o carro Que eu preciso andar com o carro O carro tá Tá encostado aqui Já tem duas semanas Praticamente E eu preciso gravar conteúdo Com o nosso up Eu tô só de gol Eu não aguento mais andar de gol Foda Mano Cansa Mulher é foda É maravilhoso andar com esse carro Sensação muito boa Tal Turbão Só que no dia a dia Mano do céu Cansativo Olha o outro up aqui Vou mostrar pra vocês O que que a gente comprou Da Volks Olha ali Os kits de correia dentada Corrêia de acessório As velas Olha isso Parafuso Para quando for abrir Olha isso Filtro E a polia Mano Isso aqui R$1.400 Vou falar pra vocês É bagulho É doido É doido Olha o nosso up Onde que tá Olha que dó O nosso motor aqui Isso aqui é o motor e câmbio do ômega Nossa ômega que tá pintando Olha o nosso up Tá indo até com o número 07 da pista Olha o pneu Que dó Tem que encher esse pneu O pneu tá murcho Nossa Olha o cheirinho Meu Deus Que saudade Que saudade Saudades eterna Da hora demais É mais ou menos a conta Essa aí que eu falei pra vocês Tipo Velho A conta varia muito Entendeu Tipo Quem quer montar Tipo Ah Mas Olha o que ele tá falando Antes que alguém Vem aqui nos comentários Já Nossa A conta tá errada Velho Eu fiz a conta Do que Eu vou gastar Entendeu Quanto do que eu vou gastar Então Varia muito Do que a pessoa vai pôr Tipo uma turbina Eu falei pra vocês Tem turbina de De 3 Tem de 5 De 6 De 6 De 6 Você escolhe a turbina Que você quer Ah eu vou colocar bico Ah eu vou fazer isso Ah o mapa que eu vou subir Custa isso Então eu falei por baixo Do que eu tô pagando Nas coisas 1.400 na volts Você gasta Você gasta mais ou menos 3 De turbina Se for colocar bem Ela é mais 3 Mono Mais a mão de obra Filhão do céu É isso aí Então mais ou menos Hoje Se for forjar Você vai gastar uns Uns 15 conto Uns 15 conto Eu no caso Comprei essas coisas Da Volks Porque eu não tinha também Aí Aí também tem essa Né O cara que anda com o carro Tá com a velinha Trocada em dia Correia dentada Já trocou Não precisa trocar Não vai gastar isso Mas no meu up O que eu iria gastar Queria nessa casa aí Dos 15 conto Mas por enquanto Eu vou montar Turbina nele E aí Vou dar uns rolê Vou ver como que fica Daqui a um tempo A gente forja Beleza Escreva aí Dois vezes por dia Deixa seu comentário Seu ponto de vista O que você acha Que compensa hoje Compensa você Se esperar aí Já montar um 4 Ou vira Pegar aí Se organizar E montar um 3 O que você faria Deixa aí nos comentários E é nóis Galizado Tamo junto Valeu Deixa o like E se inscreva aí no canal Fui